Olá, olá, e aí galerinha, vamos aí para mais uma gameplay show de bola em nosso canal E aqui vamos aí trazendo pra vocês este top jogo, o Legacy of Discord Bom, se vocês curtirem eu peço a vocês aí que deixe aquele like maroto E a todos vocês ainda que não são inscritos aqui no canal Pode ser que vocês se esbarrem aqui no Youtube com esta gameplay Se inscreve aí, sejam muito bem-vindos E galera, hoje eu não vou estar mandando especiais salves aqui para vocês Para não prolongar a gameplay E na verdade eu posso aí estar mandando para vocês de forma geral aí Vocês sabem que eu sempre posto os vídeos, sempre mando salves Então eu mando aquele salve carinhoso aí para todos os inscritos Para todas as guilds, para todos os servidores do Legacy E os canais parceiros também Bom, para eu falar em canal parceiro aqui Eu queria pedir um apelo para vocês aí Tem um grande amigo, parceiro aqui da guild Que é o Master, ele tem um canal dele chamado Master Games E eu vou estar pondo aí o link dele na descrição do vídeo E eu peço que vocês dêem uma força para o cara Ele vai estar trazendo vídeos para vocês também E é isso aí amigos, uma mão lava a outra e a união faz a força Bom, então hoje eu quero estar fazendo aqui umas dicas bem caprichadas para vocês De um modo diferente aí E como vocês estão vendo no último vídeo que eu fiz aqui Eu tinha parado com 387 milhões Finalmente eu dei uma jogada e consegui passar aí dos 400 milhões Eba! Aí sim né galera Bom, aqui tudo vai mudando, tudo vai mexendo E hoje vamos falar umas dicas de um ponto diferente aqui do jogo Deixa eu ver uma coisa aqui Depois eu faço isso porque eu estou gravando Então vamos nessa Bom galera, a gente sabe Primeira dica que eu vou dar para vocês que estão começando a jogar Para quem baixou o joguinho e não tem nenhuma noção aqui Eu espero estar facilitando E é o seguinte Primeira coisa, prioridade aqui no jogo A gente sabe que a gente tem que ser viciado e bem ativo no jogo Por que eu estou falando isso? Porque assim, se vocês jogam só um pouquinho e para Com certeza outros players vão estar aí ultrapassando vocês aí Porque são bem viciados, assim como eu também Bom, a segunda dica que eu posso trazer para vocês Apesar de elas parecerem banais, simples e tal Mas é uma das coisas que a gente pode focar galera É estar mexendo em tudo completinho aqui no jogo O jogo, ele possui um mecanismo que ele todo dia tem um reset E dá horário aqui para a gente Se eu não me engano é duas e meia da manhã aí mais ou menos E é isso galera, a gente tem que estar mexendo Vamos falar também aí sobre free, sobre VIP também Minha opinião aí, deixar para vocês aí E a luta é boa né Terceira coisa que eu posso estar falando para vocês Tentar liberar, como vocês queiram falar Desbloquear o máximo de pets e asas também galera Porque imagina assim A gente está começando Então claro que dependendo dos nossos servidores Vai ter aí na verdade É grande disputa de rank com players Tanto ranker mundial como ranker da arena Enfim, a gente tem que estar se dedicando em corpo e alma Imagine assim jogadores aqui na parte das asas Vamos falar de asas Que eu já mostrei para vocês em outros vídeos aí Quantas coisas tem para fazer nas asas Mais combinações, mais combos aqui do lado Que vocês podem estar dando uma olhadinha E é isso né galera E aqui na parte select Que a gente pode estar dando uma olhada A gente sabe que quanto mais asas raras liberar No futuro, quando mexe É claro, é claro que a gente tem que estar investindo uns dimas aí Tanto fazendo recarga como tanto juntando também E ter uma dedicação assim para fazer essas coisas Entendeu pessoal? E aí é isso A gente vai poder ter grandes resultados Desbloqueando e mexendo nessas asas Cara, só na parte da amplificação aqui É uma das partes muito boas Que isso ajuda bastante A gente estar conseguindo evoluir Trabalhando através desses fragmentos vermelhos Mas os frag da asas também É claro que a gente vai ter que estar juntando aí também As coisinhas tudo bonitinho E estar batalhando né Quanto mais a gente acende esses baratinhos aqui Vai ajudando a gente Também Não só de uma asa Como de todas as asas aí também A gente fazendo esse processo Com os poderes aqui do lado Calma, 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 calma Que tem muitas informações Para a gente passar para vocês aqui também Aqui tem a parte bônus da asa Que a gente pode estar vendo A minha está no nível 1914 E aqui vai ativar o bônus Conforme certos encantamentos E níveis da asa Bom, no começo galera No começo fica fácil ganhar as almas furiosas Que são um material aqui básico Para a gente poder estar Na verdade trabalhando as asas Deixa eu ver uma coisa aqui Vamos ver Já está no máximo né Que algumas eu pus no máximo É essa alma furiosa aqui No começo ela é muito fácil Mas depois vai ficar um pouco suado Porque não só essas asas Mas vamos ter que trabalhar A parte aqui da asa do animado Também azura Enfim Então aqui tem o nível dela Olha quantas coisas tem que se fazer Para estar ganhando certos poderes no jogo Então é isso galera A gente vai estar indo na luta Também E antes de mais nada galera Não, vamos continuar com as dicas Que muito mimimi Vocês não vão gostar muito né Bom Então tem a parte patches também aqui A parte patches é uma parte muito boa galera Porque tem bastante coisas mesmo a se fazer Já falei em outros vídeos aí também A parte tabela, animado Um monte de coisa Então por isso que a gente fala Quanto mais desbloquear patches Quanto mais desbloquear asas aí Vocês vão ter melhores resultados Desde normais Desde raros Desde lendários também E a luta é boa né Agora tirando essa parte daqui O porquê que a gente vai ter que estar Juntando diamantes Tal É uma coisa que a galera fala pra mim Eu já recebi o título aqui no Youtube Como maior gastão de diamantes Uh mano você não consegue juntar Tal E aí é isso né galera Tudo que eu junto Eu vou gastando Eu vou torrando na Morgana Das melhores formas Tanto é que tá aqui Dei um bom up nela E vou fazendo todas as coisas do jogo Uma das partes que eu achei interessante Que veio aqui Foi essa parte da relíquia da alma também Que é uma das partes que tem várias coisinhas a se fazer Os materiais aqui mais ou menos Em alguns eventos E mais ainda na guild aqui A gente consegue tá adquirindo E é isso né Nessa parte aqui de lista de dispositivo Tal da alma Eu pus aqui a outra Tenho que desabilitar Habilitar Não ativado E Ranker 2 né Vamos ver uma coisa aqui Sobre isso eu ainda tô decorando Pra mim ver mais ou menos Como funciona Eu creio que eu devo ter que tá Upando algumas coisas aqui ainda E sobre essa parte Onde a gente pode tá equipando ela aqui também Mas calma que aqui ainda não tem só isso Que eu vou sair daqui e mostrar pra vocês Uma das coisas interessantes Se a minha internet me ajudar Porque tá osso Vamos lá Tem a parte de evoluções aqui também E aqui a parte de evoluções galera A gente clicando aqui A gente pode pegar E tá comprando essas gemas aqui Como comprar elas aqui A gente pode tá vindo na nossa guild Opa Olha o time ali Olha o time ali E aí aqui a gente pode tá vindo Na nossa loja de guild É claro que eu gastei uma boa honra Aqui também nisso E tá comprando aqui Essa caixinha Não é recomendado A gente tá perdendo Todos os pontos na guild disso E tá tentando juntar Um pouco mais Antes de gastar também Então aqui a gente poderia Sair daqui Pra vocês verem Clica aqui E põe aqui Pra vocês irem vendo Conforme encanta Olha lá Tá vendo E vai ganhando material aqui Bom Isso é uma das coisas Que tem aqui A gente sabe também Que tem a parte da montaria Galera A parte da montaria Tem diversas montarias Desculpem Desculpem Várias montarias Que umas ganham nos eventos Outra ganha juntando fragmentos Aqui também Eu ainda não tive chance De ativar o meu peru Aqui também É osso né galera Mas é isso né Então aqui A gente vai poder ter Aqui Olha só Quanta função tem A parte de armamento Do jogo Evoluir montaria Armamento Mutação Divindade Avançar Nível aqui Com a bolsinha Mística Na árvore Mística Então cara A gente mexendo Nessas coisas Aqui todas E assimilando Usando umas táticas Metamorfos Também Que aí eu tenho Que tá ativando Eu tô atrasado Pra caramba Nessa parte E olha Dando um ponto de vista Aqui galera Se eu tivesse ativado Mais metamorfos E algumas montarias A mais Eu tava perto De um bilhão É realmente Eu entendo Certas partes Que fala Mano Não vacila Passa uma semana Juntando dimas Aí Porque de repente Se vier algumas promoções Você compra Sim Eu concordo É verdade Cada um tem uma pegada Né Enfim Mas a gente vai tentando Fora isso Com tudo isso Que eu ainda não fiz Eu cheguei Nos 400 milhões E a galera aqui Tá nervosa Né A galera tá nervosa Vamos mostrar o ranker Pra vocês aqui E eu vou aí Tentando acompanhar Claro que com os rankers Aqui dos campeões Eu não consigo Tá mostrando Né E por falar nisso Eu vou mostrar A conta do Master Que é do canal dele Que ele tem galera Olha só a conta dele Aqui O Master E Não 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 Me desculpem É a conta Não sei Eu cliquei nele aqui Por que que não veio Ah Tá clicando no cara Então vamos ver diferente Vamos por aqui Ó Eita Dedão Dedão Louco Olha ele aqui Ó galera É a conta do Master Né Ele tem um canalzinho Aí Também tô mostrando Pra vocês Irem lá Se inscrever No canal dele Vai tá na descrição Aí Hoje eu fiz uma Divulgação especial Pro cara Bom Então é isso Ai caramba Eu falei que eu ia mostrar Pra vocês O Ranker E o meu dedo Foi nervoso Saindo do Ranker Mas não tem problema Nós entra de novo Aqui Olha só que tenso Né Galera Então vamos Nessa Foi mal Foi mal Erro técnico De dedo Aqui Também A Morgana Tá aqui Ó Vamos lá Morgana tá aqui no ranker 20, velho Eu tinha caído, eu tava no último vídeo com 387 milhões E agora eu consegui passar ela pra 400 milhões Então eu tô aqui tentando pegar o BRX Alas, hein, ó Tô, calma aí que eu te alcanço, maninho Logo mais, e aí depois a gente vai pra briga Agora eu tô na briga pra ir entre meio bilhão, né Que vai ser meio tenso subir mais 100 milhões aí Mas é o que eu falo, mexendo em tudo direitinho Vai dando certo, né Ah, mano, mas teve tal atualizações Ensina a gente aí o que faz, como mexe Então, galera, aqui é o seguinte Aqui tá tudo aqui, vocês podem ver Promoção de alma Algumas coisas vocês têm que entender Que em certos servidores novos, né Ainda pode ser que demore um pingo para entrar Mas não significa que não vai entrar Com certeza vai entrar Ah, eu não tenho esse evento Ah, eu não tenho esse ícone Ah, mano, que level libera? Bom, me perguntaram se até 85 libera Eu não sei com tantas atualizações do jogo Se de repente agora libera mais alguma coisa No level 85 Porque a gente que tem level maior Um pouquinho mais de poder Não muito, né Também a gente acaba não decorando essas coisas E é uma falha aqui dos veteranos, né Também E aí é isso, meus amigos Até o level 80 Eu sei que vocês vão liberar praticamente Tudo o que precisa Para se mexer Por isso que a gente fala pra vocês É não segurar level Porque depois do level 80 E diante vai ser o ó do Borogodó Aí tá dando certos ups de experiência E tudo mais Façam experiência na hora do festival Aqui também A importância de participar de uma guild Pra quem tá começando É muito boa pra ganhar equipamentos Escolhendo baús aleatórios Outros prêmios Baú do meio Central Matando boss Ganha bastante coisa Então eu super recomendo E desde que sua guild seja ativa Depois que a sua guild For ativa, né Com certeza depois Claro que a primeira guild criada do jogo Do primeiro servidor Assim que é novo Recente É aquela guild Que vai dominar todo o resto, né A não ser se a guild For meio assim Sei lá, né Aí pode ser que a segunda Passe e vire ser a primeira Vice-versa Sempre acontece Mas no geral Sempre a primeira guild Criada do jogo É a que vai dominar Então procurem Sempre entrar na primeira guild Que o cara criar E pra dar essa força Pra vocês aí também Enfim Então galera É o seguinte Vamos falar sobre free E sobre VIP também Bom, a gente sabe Que os jogadores free São mais suados E sofridos aqui Perante ao jogo Que é muito mercenário, né A galera gasta também Todo mundo gasta E é claro Que natural Que os VIPs Vão ficar muito mais fortes Mais rápidos Com pequenos benefícios E atalhos para poder Mas nada significa Que um free De repente Não conseguirá Alcançar um VIP Porque já aconteceu Casos De um VIP De um free Me desculpe De um free Tá se dedicando De corpo e alma E atacar até vários Vips aí Dá trabalho Viu Então é isso galera Vocês que estão Tentando aí Vão mexendo em tudo Metamorfo Vocês podem estar Participando De alguns eventos Que tem aqui Na loja da surpresa Às vezes Aparecem certos Metamorfos Aqui de fragmentos Que vocês podem Estar comprando Para ativar Então é natural Que a gente Junte o Dimas Para aproveitar Aqui também Tem às vezes A venda excelente Tem um monte de coisa Para a porta de Alice Também com um monte De coisinhas E tal E é isso O jogo É estar assimilando Táticas Para que a gente Consiga estar fazendo Tem gente Que prefere Ficar uns dias Juntando coisas É Deixando tudo Preparado Para estar ativando No vídeo Né Com uma musiquinha Com tudo isso E aquilo E eu sou diferente Eu já gosto De estar explicando Mas galera Acreditem em mim Aí Que hoje em dia O meu poder Não é considerado Um top Um senhor poder Né Porque infelizmente No legacy Está acontecendo Que a galera Está Digamos Botando mais respeito Assim Para contas De um bilhão Para cima Né Só que tem que pensar Me desculpem Não fiquem bravos Comigo Magoados Que não é Essas contas Que vão alimentar Vocês E sim As dicas Que outras pessoas Outros canais Possam dar Para vocês Também Né E aí É isso Meus amigos Eu Às vezes Eu fico desanimado Eu peço desculpa Para vocês Aí também Devo confessar Que há mais de um ano Eu tenho um canal Nosso aqui Que antigamente Era o nome NetStoryBR E aí eu mudei Para NetGameMobre E depois aí Eu tentei fazer Várias vezes Parceria com o Legacy Não consegui fazer Aí o parceria O Legacy Não me deu Não me deu atenção E nem bola E o meu canal A gente já está Indo aqui A nossa família Unida Para 7 mil Inscritos Daqui a pouco E eu vi Alguns outros canais Que eu não vou Citar nomes Aqui Não precisa disso Consegui Certas parcerias Com o Legacy Né galera E mais as críticas Muitas coisas Eu já tive Em ponto De estar Desistindo Mas é isso Né Enfim Para quem não me conhece Eu chamo Marcelo Eu tenho 35 anos Aqui também É difícil Vocês verem Eu só narrando E nunca me ver Apesar de eu Tentar fazer vocês Irem para o meu Instagram Que vai estar aqui Na descrição do vídeo Também ver minhas fotos Minha imagem Quem sou eu Se o cara é feio Se o cara é bonito Se o cara é assado Cozido Enfim galera Meu Instagram Vai estar aí Para vocês estarem Analisando Beleza E de resto É ter paciência E usar as táticas E só posso falar isso Se você for Ativo Viciado Dedicado Já era O resto Você pega aqui E vai vendo Essas paradinhas Que a gente fala Tem coisas Que são difíceis Né Que certas asas Aqui da parte Animada Essa vermelha São em alguns Eventos especiais Também Vamos ver Uma coisa Que eu não falei Aqui É importante A gente fazer Também com a guild O calabouço Da guild Tudo que a gente Pode fazer Também Essa parte aqui Às vezes Na verdade Alma negra Que essa arinha Aqui E a da luz Tem algumas promoções Sobre elas Que a gente pode Estar comprando Também Enfim É isso Né E alguns jogos Como esse Tem certos requisitos Para alcançar O nível 95 Tá fazendo Algumas missões No começo Do jogo Tava mais ou menos Aí depois Eu joguei Numas contas Free Aí também E tal E aí percebi Que teve a missão De sete dias Vai tudo mudando Né galera E a gente Que tá aqui Mais no veterano Tudo A gente não vai Acompanhando Mas é isso Galera É questão De saber Mexer Também Às vezes Que vocês Não conseguem Vim aqui No personagem Que eu vejo Muito erros Disso também Que a galera Cria conta nova No servidor novo Mas não sabe Nem mudar A sua bandeira Então nessas horas Vocês vão ter que Clicar na peninha Aqui Vão vir na sua bandeira Clica ela aqui Clica ela aqui Assim E põe trocar Que vai trocar Beleza A não ser Quando vocês Não conseguirem Também aqui É porque pode Tá tendo algum evento Como esse World Royale Ou outro aí Que só depois Vocês vão estar Conseguindo trocar Né E fora isso galera É ir fazendo as coisas Aí E tá mostrando A sua fibra e garra Claro Vocês podem fazer Recargas Ou podem juntar Os dimas Pegar assim Uma dedicação Como fala O Lorde Kill Aí Põe uma meta De poder Para o semana Põe uma meta Para juntar Dimas Aí investir Também E é isso né Galera Então por enquanto É isso Eu cheguei aí Nos 400 milhões E em breve Vai ter aí Mais vídeos Aí vamos ver Algumas mudanças Futuras aí Também Que novas coisas Falta eu trazer O vídeo do saque Aí para vocês Também E é isso Vamos aí Acompanhando Mexendo Essa parte aqui Do crepúsculo Né galera É uma parte enjoada Também aqui E no começo É suado A gente está Conseguindo Na verdade Cumprir Todos esses requisitos Aqui do jogo E é isso Depois a gente vai ter Que além disso Aqui A gente vai ter Que estar evoluindo Os rankers Aqui para poder Conseguir equipar Que aparecem Que aparecem Algumas coisas Do equipamento Crepúsculo Mas essa parte É um pouco Bugada No jogo Aí também Né E sobre a torre Da eternidade Galera Que é uma parte Que eu sei Que quem está No começo Acaba fazendo Aí direitinho Também Cada andar Galera É uma coisa Que a gente tem Que está Se fortalecendo A todo Costo Mesmo Né Olha aí Não chego Nem perto Chego perto De 7 milhões Né De DPS Ó Passo Quase passo Tá vendo Olha lá É muito Insano Muito Insano Esse boss Mesmo Vamos ver Se ele dá Mais uma Chapecada Ali Ó Tá vendo É isso mesmo Perto de 7 milhões Que eu encosto Bom E aí É isso Meus amigos Voltando Aqui do jogo Super recomendo Para quem está Começando a jogar Procure um server Mais novo E aí Outra coisa Que eu lembrei Também Galera Ah Mano É Se eu começar Uma conta Num servidor novo Eu vou perder A minha conta Que eu fiz Bom galera Veja bem Tem como eu levar Minha conta Para outro servidor Vamos responder Essas perguntas Aí de vocês Também E assim galera Sobre vocês Estarem levando Por exemplo Que nem eu Eu não posso Pegar minha Morgana E pular Num servidor atual Né Porque o jogo Ainda não permite Lá no passado Tal Alguns amigos Aí eu escutei Pequenos boatos Que tinham um jeito De fazer Ficando muito Tempo offline Eu não sei Se é verdade Se é lenda Isso ou não E aí é isso Né Para quem for Começar A estar criando Uma nova conta O importante É você sempre Lembrar o e-mail E a senha Da sua principal E qual servidor Ela está logada Ou se você Logou pelo face Ou se você Logou pelo google E aí vocês Vão estar jogando Em outra conta Se você está Pelo face Não se preocupem Em mudar de servidor Desde que vocês Lembrem o número E a sua conta Sempre vai estar lá A única desvantagem É que vocês vão Começar do zero De novo Né Enfim E aí vocês vão Decidir Se vão querer Jogar free Se vão querer Pôr recarga Virar VIP E assim por diante Galera Beleza Bom Então espero Ter ajudado Vocês aí E até a próxima Galera Em breve Mais vídeos Aqui para vocês Humilde dicas E coisas Do jogo Legacy É nóis Até a próxima Fui